A moça está aí e estava mesmo sentada ao lado dele. A Raciele que estava andando atrás dele, por que ela estava sentada ao lado dele? Ela estava lá, tipo, onde ele pausa, está vendo? Então ela foi para lá, ficou lá, sentada ao lado dele. Então, nós descemos do carro, a minha tia nos deu o toque. Nisso de nos dar o toque, só que a minha irmã não entendemos bem o toque dela, não estou a inventar história nenhuma. Não leio os comentários. Então, nós descemos do carro, a minha tia nos deu o toque, mas nós não entendemos nada. A minha tia sentou ao lado dele e começou a lhe falar um monte de coisas. Disse, você está, tipo, estás a me destruir por dentro. Começamos a lhe falar um monte de coisas. Você fica mandando mensagem no meu marido, faz a tua vida, você é teu filho, cuida do teu filho. Começa a fazer, tipo, se organiza na tua vida. Então, disso passou. A moça sempre continuava, mandava mensagens. A minha tia sempre a ver, mandava muitas mensagens. Teve um dia, nesse dia a moça continuou a mandar mensagens. A minha tia já tinha lhe avisado. Moça, para de estar atrás do meu marido. E ela nunca queria ouvir. Para de estar atrás do meu marido. Ela não ouvia. Então, nesse dia, a minha irmã e a minha tia pegaram, saíram de casa e foram... Não, o senhor não respondia. O senhor nunca ouviu, até porque ela sempre estava atrás do senhor. Então, para ela parar com isso, a minha tia e a minha irmã pegaram, foram, apanharam mota. Foram onde ela estava, que ela trabalhava numa feira. E a moça, eles deram uma surra. Só que elas depois tiveram que fugir, porque todo mundo da feira foi atrás delas. Para também lhes baterem. Depois... Digo, conta história novo, é isso, é? Os comentários, conta história. Depois elas fugiram, porque a moça... A moça chamou as pessoas que estavam lá com ela, né? No tal sítio, porque ela lá também era conhecida. Ela fugiu. Não, não foram atrás do senhor. Porque... É, moça, é melhor só... Não vai dar para ouvir essa história. Tá embora que falar com as pessoas nos comentários. Fica só já assim. Tá bem. Yeah, sure. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Ai. Mas é o pai, se chegar em dezembro é consorte, é mais publicidade desse jogo que a moça só sofreu, ela já sofrimento dela, a filha foi no quarto, cheio de frio, vamos arranjar o quarto, onde está a janela? De transformar em quarto, não mas se não está feliz, a janela só que está lhe incomodada, onde está a janela? Não, mas se o sofrimento dela não acaba. Jogo bem solidaio, tipo grupo Renacê. Está curtindo-me, está curtindo-me, está curtindo-me, Banjelo. Estou por que história de milionário diamante, Gil? Estou? 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 E aí Meu Deus Façam mais pedido Vou aceitar mais duas pessoas antes de sair Minha cabeça tá muito doida 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 Não dormi, pessoal. Tô por aqui a jogar, olha. Tô por aqui. Quem foi fazer então o pedido no marido da Eliane, supostamente? Tchau. 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 Liane, como está mesmo aqui? Liane, como está mesmo? Liane, como está mesmo? Liane, como está mesmo? Amém. Amém. Entra para ouvir o sungo, sai humilhada. O trabalho. Amém. 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 Na minha casa tem poder Não tô conseguindo dormir Ai, tipo Não tô conseguindo dormir Não tô conseguindo dormir Essas fornecedoras também me irritam E depois só acordam nessa hora Olha as mensagens A pensar que é homem Só me complica a vida Olá, Jimei Não chame-me de chula ninguém Porque de certeza que pela tua conversa Tu já chulaste alguém Vocês sabem por aquele Boca bem esticada também Na vossa conta Não chame-me de chula ninguém A namorada também tá aqui nos comentários Boa noite, Eliana E te procurei no grupo Mas não vi o teu nome Eu não entendo, mas não atacar o senhor Porque foram lhe fazer pedido E ele falou que é pra ninguém lhe fazer pedido Deixem disso, né Tá feio Senhora Antônia Também não precisa ameaçar Alô? 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 Sim Boa noite Boa noite, querida Aquela Eu já liguei Só que depois que retornaste A ligação Eu tava com o meu bebê Tava vivência Eu não consegui atender E aí então Eu queria contar também A minha história Então é o seguinte Isso foi em 2012 Quando eu conheci o pai Da minha primeira filha, né Conheci ele em primeiro Uma prima minha Que era muito chegada E na altura Ela tinha marido Então ela apresentou Na altura O pai da minha filha E a gente simpatizou Ficamos amigos E tudo mais Até que tudo bem Depois de um ano Eu fico grávida E aí eu fico grávida E pronto, né Ela depois começou A criar uns comportamentos Assim meio que estranhos E tipo alguém Que não queria mais nada Depois de começar a perceber Que eu fiquei grávida E aí E eu comecei a ficar Senhora Antônio Será que os homens Têm alergia à gravidez? Porque eu não entendo É sempre a mesma história Continua, mana E aí Depois eu fico Eu lhe levava pra ele E eu não atingi ao telefone Ele lhe levava pra ele E eu não atingi ao telefone De repente De uma recaída E fico em coma Gestante E aí Fiquei Fiquei com uma malária cerebral E quando ela se apercebeu isso Acho que Na boca da minha prima Ele vai no hospital, né Ele vai pro hospital E tudo mais E acho que eu vejo Aquela situação Com que eu me encontrava Se comove Repensa E pronto Teve do meu lado Teve do meu lado Ficamos juntos E tudo mais Retornamos Só que Mesmo depois de Eu ter a UTA A minha gestação Nunca foi uma gestação Bem saudável Mas até aí Tudo bem Ele sempre teve do meu lado E tudo mais Só que Quando eu fui ter o bebê Infelizmente Acho que Porque a gestação Não correu bem Acabei por perder A criança O bebê Nasceu morto Oh Sinto muito Então Na altura Depois ele fez o pedido E tudo mais Então Como estávamos a construir A nossa casa A gente combinou Que Eu ficaria um tempo Na minha mãe E ele na casa da mãe dele Assim A gente terminasse E depois a gente Começasse a viver junto Depois de tudo isso Começamos a viver junto Pronto Aí eu começo a história Quem entra no meio Essa minha prima Novamente Entra em cena A que te apresentou a ele Pois A que me apresentou a ele Pronto Era ligações Mensagens Eu não conseguia entender Porque Ela comigo Já nem falava Em condições Mas o meu marido Sempre ligava Sempre mandava mensagem Eu não conseguia perceber Porque que comigo Como prima Ela não fala Mas que o meu marido Tem tanta paciência De querer ter conversas Pois E na altura Depois eu tinha O meu bebê Eu perdeu o bebê Eu estava Comecei a ter dificuldade De voltar a alcançar Mas fiquei dois anos Tentando Não conseguia Fizemos os tratamentos Eu e ele normalmente E aí consegui Ter a minha bebê Que é essa A minha filha Que eu estou com ele Até hoje Então O que que acontece Quando Eu tive a minha filha Essa minha prima Por acaso Era muito Muito apegada a mim Eu acho estranho Que ela nem sequer Foi me visitar Mas eu me questionei E me calei Fiquei no meu canto Pois Então Depois Um belo dia Era um final de semana Eu peço No ex-marido meu Que é o pai da minha filha Para me levar Até a casa Até lá Porque eu queria Passar o final de semana Com ela Porque ela pediu Eu queria tanto Eu fui para lá Então posto lá A minha bebê Na altura Ela como Não amava peito Não sei Meus filhos Têm muito Hábitos Não amava peito Então Ela amava O bibirão Só que Eu acrescentava No bibirão Acrescentava A papa Nesse caso Depois A papa termina Eu tenho um hábito Sempre que eu Antes de dar uma coisa A meus filhos Primeiro Provança e Darlene Então Eu não tenho que Ela nutrir bem E eu procurei Na farmácia Ela não tinha a papa E depois ela me disse Me deu uma sugestão Por que que não compras Não compras O Nestum Eu até peguei E fui comprar o Nestum Só que eu notei Que o Nestum Parecia mais doce Do que a nutrir bem Então achei melhor Não dar a papa Mas do nada Não sei o que que se passa A minha filha Começa a ficar doente Na casa dela Eu ligo No pai da minha filha Ela vem me buscar Porque a criança Aqui não está bem Ele veio me buscar Na mesma noite A minha filha Passa a mão interna Os cuidados intensivos Do nada É pá Não consegui entender Aquela situação Fiquei internada Uma semana Com a minha bebê Depois de uma semana Nos deu mal Viemos na mesma noite Na noite em seguida Ela dá novamente Uma recaída Então eu estava Na minha mãe Eu liguei para ele Ela disse A minha filha Não está bem Melhor vir me buscar Para nós irmos De novo para o hospital Porque a minha filha Não está bem E posta no caminho Ele me diz Começa com raiva Se acontece algo Nessa criança Se ela morre A culpa vai ser tua Porque A fulana me disse Que na casa dela Você lhe deu uma papa Estranha Que não sei se Dirache de onde Eu fiquei Como assim Então Passa a me acusar Que eu tentei Envenenar A minha própria filha É pá Isso tudo Quem contou A minha prima Quem Deus Contou isso É pá Eu fui para o hospital Esse dia Falei para o David E a minha bebê Ficou de novo Uma semana internada E a Não questionei Essa situação Conversei com a minha mãe Que é uma O que eu já comecei A achar estranho Na parte dela É pá Outro belo dia Eu vejo uma mensagem Tipo Olá bebê No telefone dele E eu me perguntei Mas Qual a intimidade Que você tem com ela Não percebo Onde é que vocês Querem chegar O que é que se passa Realmente Entre vocês dois Ah não se passa nada Ela é minha amiga Sabe muito bem Que ela Até que me apresentou A ti Já conheci ela há muitos anos Isso não tem nada a ver Me calei Mas alguma coisa Em mim já dizia Que algo no tabaco Certo Um belo dia Eu estava assim Com ele em casa E ela liga Ela achou Parece que eu não estivesse em casa E ela diz Estás em casa Ele é tipo Dá voltas Ah Tô Mas Tipo Ela tenta fingir Que é disfarçar a situação Assim que ele desliga Ela desliga a ligação E eu lhe pergunto Mas quem ligou Foi a fulana Ah Ela ligou Disse que iria passar aqui Perguntou se Não tem comida Queria vir jantar Ó Eu disse Como é possível isso Primeiro nessa casa A dona de casa sou eu Quem cozinha sou eu Como é que ela vai te ligar No teu número Para perguntar se tem jantar Se a prima dela aqui sou eu É pá Ficamos assim Desculpa E as coisas já começaram A ficar complicada É pá Depois eu descobri Que eles criam Tinha um grupo No WhatsApp Que Acho que De Nudrex É Com a tua prima E com a minha prima É pá Eu falei com a minha mãe Conversar com a minha mãe A minha Pá Esse assunto Que já não está Me cair bem Prontos Fomos na festa De um cunhado meu Na casa dos sogros E de repente Ela aparece Na mesma festa Essa minha prima Aparece como uma amiga Do pai da minha filha E amiga do meu cunhado Olha Não consegui perceber O que ela realmente queria Com aquela situação Fiquei bem embaçada com ela Porque ela ficou a noite inteira Tirando diretas Para mim Discutir E tudo mais Eu até Esperava Que Com frango Na cara dela Porque eu fiquei Passando na cara Pegando a minha filha E fui embora Pronto Eu liguei para a minha mãe Eu liguei para a minha mãe Novamente Expliquei a situação Disse Não Isso está demais O que ela está Fazendo comigo Não estou Conseguindo perceber Uma semana Minha prima Vai começar a me fazer Ver fumo Na casa do meu marido César E aí Eu lutei um pouco Num belo dia O que que acontece Eu estava na minha casa Eu pôs o pai da minha filha E vejo o portão O bumbum No portão Eu vou abrir o portão É ela Aí eu vim conversar contigo Vim conversar com fulano Conversar sobre Qual o assunto Que a gente tem Para a gente acertar E conversar Ah Ah Você está longe demais Está a criar situações Está a inventar coisas Eu disse Eu não vou inventar nada As coisas estão bem claras E você pode mostrar O que realmente está A acontecer Olha Naquele dia Ela veio bem disposta Para mim Sabe Sentamos assim os três Tipo uma reunião Eu Ele E ela E E ela me diz Assim na minha cara Fulana Ah Eu não tenho culpa Se você não está Bem resolvida Mas eu não vou deixar O fulano Porque simplesmente Você está me pedindo Pelos teus caprichos Rê Olha Eu na altura Eu tinha A minha bebê Estava com três meses De vida Tinha três meses E eu pergunto No indivíduo E você O que você tem a dizer Ele me disse Descaradamente Eu também não vou deixar De falar com a fulana Porque simplesmente Você está me pedindo E os dois se levantaram Subiram no carro Da Nelca E foram embora Ei Olha Eu fiquei sem entender nada Naquele momento Eu só Tenho uma reação Naquele momento Eu fiquei Olha Sei lá Com a minha filha Nos braços E eu fiquei Tentando entender Aquela situação Eles foram embora Assim que ele regressou Eu arrumei as minhas malas Eu lhe disse Assim que também Já se decidiram Também aqui pra mim Terminou Você vai pra tua vida E eu vou pra minha vida Pronto Eu fui pra casa Da minha mãe Ele também não tentou Te parar Não Não tentando parar Não fui nem Nenhum Nem seu caso Pra fazer alguma coisa Não Só que mesmo depois De eu sair de casa E ir pra casa Da minha mãe O assunto não termina Ela criava sempre Ela criava sempre situações Criava sempre Polêmicas E você acredita Que mesmo depois Dessa situação toda A minha família Ainda ficou contra mim Acredito Disseram Que eu inventava tudo Que eu era A dramática Que eu assado Que eu cozido Lá um monte de situações Eu fiquei tão traumatizada Com aquela situação Fiquei tão depressiva Que eu me olhava No espelho E me perguntava O que é que Em mim não tem Alguma coisa se passa Depois daquela situação Mesmo depois De a gente se separar Talvez esse tipo de pai Que depois Quando você se separa E também os filhos É que Acabam É Ficando Mal na situação E a Ele depois também Ficou Nem queria mais saber Da criança Nem queria dar Suestabilidade Na criança Eu não ia sair de casa É Olha Eu não Eu naquele momento Eu não tinha forças Pra nada Sabe Eu não tinha forças Pra nada Porque Eu vi a situação A forma que eles disseram Na minha cara Foi tão 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 descarados Foram tão descarados É Que Eu me perguntei E eu O que que se passou Aonde Eu cheguei até A ver se tem Pra perguntar Aonde que eu falhei Mas Epa A vida Também é tão boa O que que acontece Ela tinha marido Só que o marido Ela estava em Cuba Eu digo No marido dela E eu lhe disse Assim Olá fulano Era só pra te informar Que eu e você Somos fornos Porque a tua mulher Dorme com o meu Marido Aí Ela disse As minhas Tens Ficaram chateadas Como é que eu lhe Digo O marido Então Ela fez o que fez Comigo Vocês não disseram Nada Então Por eu informar O marido O marido dela Vocês todos Ficaram revoltados Até Já não Tão ligação Com a minha família Não Têm Ligação Até Já não Têm Ligação Com a minha família Também Uma família Como essa Quem precisa Ligação Com eles Eu recebia Tipo Ligações De primas Minhas Ameaças Ah vamos Vim te bater Você Tá criando Polêmica Na fundada Eu só me dizia Do dia que vocês Virem aqui Eu tô Desesperado Com a água quente E hoje em dia Ela ainda Continua Com o teu ex Olha A vida A vida Também Como dizem O karma Tudo que você Planta Você colhe Hoje Eu acho que O ex-mario Ela também Quis lhe dar O troco Quando ele voltou Ele ficou com ele Ele deu mais Dois filhos E depois Lhe deixou Lhe deixou E hoje A vida Como é boa Eu encontrei Uma outra Relação Que eu tô Com ela até hoje Graças a Deus Eu sou muito feliz E ela tá Encalhada Na vida dela Frustrada E o teu ex Tá onde? Ela desgraçou Ele também Tem outra relação Com uma outra pessoa Que não é ela Né? Tem outra relação Com uma outra pessoa Que não é ela Mas também A vida dele Não é a mesma Porque parece que Quando ele Depois de tudo O que acontece Que ele fez comigo Deus lhe castigou De uma tal maneira Ele tinha Um bom emprego Tinha carros Ele tinha tudo Ele perdeu tudo Né? O carro Ele ficou desempregado Ele perdeu Fez o acidente O carro estrelou Olha Parecia que Deus ia fazer justiça De uma tal maneira Que os dois Acabaram na desgraça O que eu tenho a dizer É só o seguinte Pra todos Deixar um conselho Pra todas as mulheres Nunca se sentirem Mão nem baixo Pra um homem nenhum E que a justiça De Deus Demora Mas chega E de qualquer forma Nós devemos pensar Que você Acima de qualquer pessoa É melhor Do que qualquer pessoa E é isso aí A minha história Muito obrigada Mimma Pela história O karma funcionou Dessa vez Não demorou Obrigada Obrigada É o problema Um beijo Tchau Beijo Tchau É Meu Deus Essa rapidez Do karma Que chegue também Nas minhas inimigas Aliás Eu não acho Que tem inimigas Não é que não acho Eu não tenho mesmo Meu Deus Essa dor de cabeça Está severa Né Já Estou com muita torta O que que eu faço para passar a dor de cabeça, pessoal? Acho que é a luz do telefone também. Vou ter que terminar a live. O que eu faço para passar a dor de cabeça?